Fala, galerinha linda do meu coração! Meu Deus do céu! Para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui. E hoje, meus amores, eu estou trazendo quem? Eu, Bibi! Bibi Tattoo! E Maurizinho! Primeira vez estreando neste canal. Muito feliz, inclusive. Estreando neste canal maravilhoso. E a gente já estreia como? Com uma tagzinha. Tag, né? Uma tagzinha, é. Uma tagzinha chamada like-deslike. Polêmica, né? É polêmica? Eu não sei. É polêmica. Produção, é polêmica? Produção, é polêmica? A produção está boa de saída. Estranidíssima. É polêmica? É polêmica? Matheus, Cecília, serão a nossa produção do dia. É polêmica? Ai, tudo bem. Tá bom, então. Então, antes de tudo, eu já vou pedir o like de vocês. Se inscrevam nos canais que vão estar aqui. Por favor. E no meu. Se inscreve aí. Vão todo mundo dominar esse YouTube. E fazer um coração gigante slime. Com muito glitter. Com glitter. Eu amo essa piada interna. 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 Antes eu fazia o quê? Há um mês atrás eu fiz o quê? Ah, slime. Slime. Agora... E a culpa é minha. A culpa é minha. Vocês vão entender o porquê. Slime é diferente, né? Slime é diferente. E comenta quais os próximos vídeos que vocês querem que eu grave. Que a gente sempre está aqui juntos. Então, é isso. Pode começar a produção. Joana Chaves. Like. Like. Você tinha falado da Joana Chaves esses dias? Que eu gostei. Não, mas não foi mal. Não foi mal. Mas não foi mal. A gente estava na casa da nossa amiga Dona Amandinha. Inclusive agora é empresária da Giovanna. A gente estava todo mundo junto. E eu falei, gosto da Giovanna. Porque ela é autêntica. No sentido de tipo assim. Ela é aquela menina que sabe que ela é boa. Não que ela é. Ela sabe os números que ela tem. Então ela é empoderada. Então ela chega no lugar. Ela não vai te dar esse motivo, amor. Ela é a Joana Chaves. E ela sabe que ela é a Giovanna. Então ela vai chegar caminhando ao bom som de Gamilu. Que sou crazy right now. Se você for interessante pra ela, ela vai falar com você. Mas não seja uma pessoa que ela não conhece. Ela não vai sair pelos dentes dela. Porque os dentes dela valem 10 milhões de seguidores. Entendeu? É isso. Temos. E ela não serve. Isso é importante. Até porque, infelizmente, galera. Vocês não sabem o mundo da internet que a gente vive. Se você sorrir pra todo mundo. Uma hora a pessoa cai por cima de ti. Entendeu? Se você tomar uma rasteira das pessoas. Nem todo mundo é seu amigo. Então a gente tem que... Eu tô indo pra todo mundo. Exatamente. Mas eu tô muito like na Giovanna. Eu gosto muito dela. Eu também. Eu acho ela fofíssima. E super educada. E é exatamente isso. Eu acho que pelo número que ela tem, por tudo que ela tem, ela é muito humilde. É. Real. Você não diz se tu não souber. Literalmente souber. Sabe como eu conheci a Giovanna? Trocando mensagem no Twitter. Nem conhe... Nem... Ela nem sabia que ela me conhecia. Caraca. Ela é muito fofinha. Próximo. Então todo mundo deu like. Maria Venturi. Like. Super like. Like também. Eu amo ela. Demais. Nem entendi. Você gosta? Eu dou like. Dou like. Dou like. Já tive desentendimentos com a Maria. Não vou negar. Já teve um dislike por um período. Já tive um dislike por um período. Mas... A gente já se resolveu de buena. E é isso. Agora tá todo mundo bem. Que bom. Próximo. John Vlog. Aí! Eita! Vai. Por like. Eu amo o John. A minha situação com o John é a mesma da Bicomaria. O meu é um like, mas já teve deslike também. É? Por quê? Por conta nossa de amigo que... A gente teve uma discussão que era muito tipo... Fazia muita coisa por ele e ele não me devolvia em reciprocidade quando eu precisei de uma coisa. Eita! E aí eu fiquei chateado com a situação. Eita! Ele sabe. Ele sabe. A gente discutiu na festa da Vitura. Achei... Tenso. E o Matheus ainda me defendeu na frente de todo mundo. É? Eu não lembro. Assim ó... Eu dou super like. Eu gosto muito do John. Eu achei ele uma pessoa incrível. Ele sempre foi muito fofo comigo. Então... Mesma situação. Eu dou mil likes hoje em dia, mas a gente já teve briga também. Normal de qualquer amizade, né? É assim ó... Vou ser 100% sincera. Eu dou like no John, mas eu preferi o John de antes. De quando eu conheci ele. É... Porque... Eu já conheci ele. É... Eu conheci ele tipo assim... Quando o canal dele era minúsculo. E no evento só eu reconheci ele no evento. Tipo assim... Eu fui lá trocar ideia com ele, sabe? E mano, sei lá... Acho que meio que a gente vive um pouco complicado de lidar. E as vezes as pessoas se perdem. Não sabe com qual pessoa se relacionar. Então tipo assim... Eu dou like no John, mas eu gosto mais do John de antigamente. Alfinetim. Alfineteim. 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 Ah, ele fez uma abreviação. Alfinetim. Alfinetim. Ué. Ninguém absolutamente ninguém. Nathane e Tati, né? Duneira. Nadine, corre aqui, Nadine. Resolve pra gente. Dá oi. Pode. Duneira. Aparece o Papai Noel no meu vídeo. Papai Noel Tati, verei. Oi, Papai Noel Tati, verei. Só comenta que você nos ofereceu. Nathane e Petrinho. É sério? Muito like. Eu dou muito like. Eu dou like. Eu dou like pela minha primeira impressão. Porque hoje foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente. Então... Meu like é dado. Mano, a Nathane é que... A minha convivência com a Nathane é muito recente. É tipo de uma semana pra cá, tá ligado? Mas... Eu gosto muito dela, de verdade. Ela é queridaça. No meu caso, eu dou muito like. Porque a menina é minha irmã. Tá peidada na minha casa, inclusive. Então não tem nem como eu não dar like. E eu dividi um dogão com ela ontem. Isso é... Isso é tipo assim... Intimidade real. Intimidade da... E foi incrível. Tava muito bom. E aí eu não dividi comida com ninguém. Próximo. Léo picou um. Like. Eu vou dar like também. Vou dar like. É, eu tô pensando... Todas as situações que eu encontrei, ele foi muito educado comigo. Então eu vou dar like. Não é meu amigo, mas ele é muito educado. Ele te cumprimei. Eu vou falar. Antes de eu conhecer o Léo, muita gente me falou muito mal dele. Então eu tinha uma impressão dele de ele ser, tipo, horrível. E aí quando eu conheci, eu falei, gente, cadê? Próximo, próximo, próximo. Rinaldinho. Like. Super like. Muito like também. Gosto muito do Rinaldinho. Como pessoa, como youtuber, como tudo. Eu conheci o Rinaldinho logo no começo dele. Quando ele postou... Um dos primeiros vídeos quando o Raipou, aquela história de 100 camadas que ele fazia. Então eu conheci ele quando ele tinha acabado de pegar, sei lá, 200 mil inscritos. E aí em coisa de quatro meses ele pegou um milhão. Então eu conheci ele muito no começo. E o mesmo Rinaldinho que eu conheci é o Rinaldinho que me trata igual a outro. É, de verdade. Mas é. Sabe, tipo, pra eu ter noção, ele fez questão de falar, amigo, tô mandando um convite na tua casa. Se não tiver como você vir, você me fala. Eu pago passagem de se oferecer, não? Sim. Porque ele... Ele é isso. É só o Rinaldinho. Não muda por nada. É. Rinaldinho é perfeito. E ele é muito dedicado também. E eu admiro muito isso. Ele é demais. 100 camadas de like pro Rinaldinho. Resente. Muito like. Muito like. Antes de opção nenhum dos dois, porque eu não conheço. Mas eu vou dar like porque ele fala muito bem dele pra mim. Ele é muito... Ele é outro. Cara, eu admiro demais. Demais, demais, demais. Mano, é que assim, no meu canal, eu sou o que eu sou hoje por causa do Resente, né? Tipo assim, muita gente não sabe, mas o meu canal só deu certo por conta dele, tá ligado? Ele foi a primeira pessoa que falou, mano, vou ajudar essa menina. Então... Ah, ele é perfeito. Ele é meu pai. Ele é perfeito. Amo ele. E não só você, né? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu vejo dele, que outras pessoas trabalham com ele hoje em dia, é a mesma situação. Aham. Ele para pra ajudar as pessoas que estão com ele. Sim. Ele tem uma entrega muito, muito bizarra, assim. Tipo, que nesse meio é muito difícil de encontrar. É. Emily Garcia. Like. É, um like. É um like normal. Não é minha amiga. Não, eu dou like. Já me pediu um creme de leite prestado. É uma história engraçada. Era duas da manhã, ela ligou na minha casa. Eu pedi creme de leite, porque ela namora o Ger, tu não sabe. E ela, amigo, pega um creme de leite aí, o Ger vai passar em casa, na sua casa, pra pegar um creme de leite que acabou e eu tô fazendo drogonofe. Duas da manhã, eu pedi um creme de leite. Ela é bem gostosa. Ih, tá erradão? Tá. Não, não tá. Mas não me chamou pra comer a janta também. De like então. Eu dou like, por mais que hoje em dia a gente não converse mais. Eu não tenho nada contra ela. E toda polêmica que deu, pra mim não deu em nada. Tipo, com relação ao meu sentimento. É. Então, tipo assim, eu conheço a Emily há muito tempo, tá ligado? Até porque ela começou no meio da internet por conta do Resende. Deu alguns B.O.s. Que, no caso, como eu fiquei do lado do Resende, meio que não tinha muito o que fazer. Mas, todas as vezes que eu encontrei com ela, foi muito legal comigo. Então, meio que eu não tenho uma opinião formada, porque eu nunca convivi com ela. Mas eu nunca vou, tipo assim, ter uma imagem ruim antes de conhecer a pessoa. Então, vou dar like. Pada sensata, né? Maisa. Like. Super like. Pra mim, a dona da internet, cara. Eita, muito educada. É uma pessoa que também ontem encontro. Que aí? Ah, no SBT mesmo, no negócio do Teleton. Tinha um pessoal da produção e tal. E tinha uma rodinha em volta dela. Porque ela tinha que gravar. Quando ela me viu, foram, tipo, me empurrar pro lado. Pra ela poder passar e tal. Normal. Coisa de trabalho. Na hora que ela me viu, ela fez pararem. Ela fez a brilha em roda. Ela é assim. Abriu, falou comigo. Ela foi esqueceu. Ela sai do lugar onde ela sai. Mas foi uma coisa que eu não imaginava. Porque ela tava correndo pra gravar. Era ao vivo o programa. Teleton e tal. E não, ela fez pararem em roda. Tipo, vou falar com ela. Assim, ó. Eu gosto muito da Maísa. De coração, do fundo do meu coração. Acho que ela é profissional do caramba. Só que eu tenho um leve receio que ela não gosta de mim. Ela não gosta de gente? É. Porque eu gosto muito dela. De verdade. Eu acho ela incrível. Muito esforçada. Muito talentosa também. Eu assisto todos os filmes que ela faz. Mas eu acho que ela não gosta de mim. Mas toda vez que ela me vê, ela me cumprimenta e tal. Mata esse like e tal. Pode ser até coisa da sua cabeça. É, exato. Pode ser que não tem nada. Mas enfim. JP. Qual deles? O Mota é o... Mota. JP Mota. Like. Muito like. Ele é muito fofo. A gente passou uma semana em porto com ele, né? Ele é super gentil, muito fofo. E ele é muito carinhoso. Ele é uma criança. Eu amo que ele me chama de tia. Tia Carol. Tá velha, né amiga? Chato, né? Botox velho, né? Ele é que é pequenininho demais também. É, né? Ele é muito fofo. Lá ele abraçava todo mundo na viagem com a parte de todo mundo. Ele é um amor. Luiz Aparente. Like. Sempre me tratou muito bem. Eu sabia que vinha. Uma hora ia vir. Ela vem, né? Ela vem. Eu dou like real. Porque o que eu tive de convivência com ela... Inclusive eu falei isso pra ela. Eu acho ela madura pra caramba. Eu admiro ela como talento de trabalho. Ela grava super rápido. Ela tem um ritmo muito bom de gravação, porque eu já vi isso. E dou super like real. As pessoas ficam criando coisa que não existe. Real. Essa é a nossa internet de hoje em dia. É, então. Mas é isso. É como se a gente faz uma inimizade. Eu não tenho absolutamente nada contra ela. De verdade. Pelo contrário. Eu admiro ela pra caramba. É, mas até... Do like também. Ah, não tem como. Ela é muito fofa, muito educada. Ela é fofíssima. A gente voltou juntos na festa da Vivi. É, então. Eu nunca tive convivência. Muita. Pra dizer. Mas é como a gente tá falando pra todo mundo. Mas eu acho que é até legal você entrar nesse assunto que você falou. Que é a internet criando polêmica ou mentiras. Ou polêmica. Ou polêmica. Dizendo que eu andava dando indireta pra ela. Mano, eu não dei indireta pra ninguém. A única coisa que eu fiz foi me defender. Você é tão na sua, tão workaholic. Exato. Eu tô trabalhando na minha. Tipo, eu me defendi de coisas que não eram verdade. O Joãozinho. Ah, eu dou muito like, meu irmãozinho. Mas e você? Slime? Slime, slime, slime. Slime do amor, do amor, do amor. Slime. De coração, de coração, de coração. Vermelha com LED. E purpurina assim. Eu dou like também. O Joãozinho é perfeito. O que você resume quando você fala dele? Espega pra mim. Eu tenho vergonha. Awww. Aí tem motivo, Carol Bresolini. Gente, eu amo muito. Essa maneira ele me ligou só pra falar que tava com saudade. Ele só quer seu amigo te ligar. Ele é perfeito. Pra falar que tá com saudade. Eu falei, não faz. Ele é. Ele é perfeito. Carol, o próximo. Tá tímida, né? VTUBE. Muito like. Muito like. Mano, eu... Sério, eu tô muito feliz de estar convivendo com ela. Foi a série, depois a gente foi pra Orlando. Eu consegui conhecer ela de fato. Porque na série, tipo, é uma coisa muito mais... É, profissional. E, meu, em Orlando, a gente tem o mesmo ritmo de coisa, sabe? Vamos ir, vamos... Aí a gente ia tudo juntas. Aí eu amei. Eu amo, eu juro. Desde que eu conheci ela, ela tem um coração enorme, enorme. É bizarro, é bizarro. Teve um dia na série que eu até chorei com ela, que eu fui... No primeiro dia foi. A gente gravou o dia inteiro, daí eu peguei e sentei com ela. Falei, sério, quero te agradecer pela oportunidade. Não sei o que. Ela... Vai te... Bota o pigmatos. Falei, sério, não sei o que. Eu falei, sério. Porque, tipo, querendo ou não, sei lá. Às vezes a gente tem essas quedas emocionais em nosso meio. Isso é uma coisa que eu tenho sempre, assim, tipo... De, tipo, estar aqui. Eu sou muito grata por... Porque, querendo ou não, pra mim é tudo muito novo. É. Então, estar perto de pessoas, tipo vocês, assim... Que eu já via, que eu já acompanhava, é uma coisa muito louca pra mim. É louca. Mas, por exemplo, você ainda fala isso, imagina pra mim. Quer queira, quer não. Igual eu fui acolhido por ela de uma forma que ninguém acolheu. Eu tive amigos na internet. Todo mundo sempre andou comigo. Sempre falou, meu, grava, você precisa gravar. Mas ninguém nunca chegou. Pegou minha mãe, ela falou, eu vou chorar. Vai, vamos. Para, amigo. E falou, tipo, mano, vamos aí, eu vou chorar aí, ó. Ai, que lindo, eu vou chorar também. Eu vou fazer acontecer, tá ligado? É muito difícil no meio que a gente vive alguém parar pra... Nossa, tô chorando muito. Então já aproveita, se inscreve no canal que tá aqui embaixo, Eu acho que vai chegar essa placa de 100K. Vai. Vai. Bonitinho. Ai, que emocionante esse vídeo. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag like, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que fica aqui. Ai, que fofa. Beijo, meus amores, amo muito vocês. Tchau.